O primeiro componente, com certeza, é a fundação de uma construção em steel frame. E aí, a gente pode ter, para uma construção de steel, basicamente dois tipos de fundação. Claro que existe uma infinidade de tipos de fundação que dá para usar com steel, mas os dois mais usuais são esses que eu vou falar aqui. Em primeiro lugar, o radier, e em segundo lugar, uma fundação suspensa, uma base suspensa. Eu vou falar de cada um agora separado. O radier, ele é uma fundação rasa. Então, ele é uma laje de concreto em cima do chão, direto. Ele não tem estaca, não tem baldrame, não tem sapata, nada disso. Ele é só uma laje de concreto. Então, nessa imagem aqui, que eu estou compartilhando com vocês, dá para ver aqui as formas montadas. A gente tem as formas dando o contorno ali. Repara que a gente tem uma lona. Esse radier aí, que está na foto, é só uma forma montada, ele não está concretado ainda. Então, a gente tem uma lona para isolar esse concreto do chão, uma malha de ferro. E repara que tem todas as instalações hidráulicas passadas já no radier, porque ele é concretado ali junto. Nessa próxima imagem aqui, a gente já tem um radier concretado. Está vendo que a gente tem várias instalações hidráulicas, principalmente de esgoto, e tem elétrica também. O que a gente tiver de elétrica que vier por baixo, tem que estar concretado aqui junto. Aqui, a gente tem umas esperas de uns ferros, que não é o caso, em geral, em uma construção de estil, a gente não tem essas esperas. Mas, isso aqui é um radier. O outro tipo de fundação, que é uma base suspensa, ou uma laje suspensa, a gente tem esse tipo de situação. Aí sim, eu tenho uma fundação um pouco mais profunda, e eu tenho um estrado aqui, uma estrutura metálica, às vezes de madeira. As tiny houses usam muito esse tipo de fundação. Elas buscam ali umas sapatinhas no piso, no terreno natural, e fazem uma base suspensa em cima dessas sapatinhas, ou desses pilares. E é bem... Esse tipo de fundação é legal quando a gente tem um terreno muito acidentado, e a gente não quer mexer no terreno, por exemplo. A próxima foto que eu vou mostrar, essa daqui, é um projeto aqui do escritório. Esse projeto está em desenvolvimento ainda, eu não postei ele em lugar nenhum. Primeiro lugar que eu estou mostrando. Olha só, esse terreno, o desnível dele é desse jeito mesmo, é bem íngreme. E aí, ao invés de fazer uma terraplenagem, uma movimentação de terra, a gente optou por fazer esse tipo de fundação, e um estrado ali em cima, e fazer uma laje suspensa. O legal é que, desse jeito, a gente não tem problema nenhum com umidade, né? Então, esse tipo de fundação, quando você tem terreno muito úmido, é muito legal. Ele é um pouco mais caro, tá? Esse tipo de fundação fica mais cara do que um radier, mas aí a gente tem que pesar. Se vai valer a pena fazer uma movimentação de terra, ou se vale mais a pena encarar uma fundação desse jeito. E assim, nesse caso, a gente quis esse efeito mesmo da casa suspensa, e aí vai ter aquele matinho lá embaixo e tal, e tudo é a cara que a gente queria. É um chalé, tá vendo? Bem joinha. Escreve aí se vocês acharam bonito esse projeto. Boa noite! Boa noite! Boa noite!